Olá pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre colapso de vasos sob pressão. O que aconteceu com aquele subvengível, o Titã, depois da vinheta. Vem comigo! Como que a gente pode aplicar algumas questões, algumas metodologias, algumas medidas de controle para que isso não aconteça? Primeira coisa, gente, é claro, eu não vou discutir a fundo isso, porque eu não tenho todas as informações. E existem especialistas aí, trabalhos hiperbáricos, trabalhos de exploração em altas profundidades e de expedições que têm muito mais conhecimento do que eu sobre isso. Mas, como que eu posso aplicar as técnicas de saúde e segurança nessa questão? A primeira questão é que isso é muito comum de acontecer. A gente já tem aqui na internet, só fazer uma rápida pesquisa, o perigo do vácuo. O que aconteceu foi o seguinte, uma pressão externa foi muito maior do que a interna em virtude do vácuo e houve essa implosão, que a gente chama, né? Essa implosão provocada pelo vácuo. Que muitas pessoas chamam vulgarmente, no mundo empresarial, de murchamento de tanque. É mais ou menos assim que acontece. Existem muitas imagens que circularam na internet falando disso. Eu estou até pesquisando aqui algumas coisas, né? E algumas pessoas já presenciaram isso. Agora, o que acontece, o que provoca isso, muitas vezes é curioso demais. Eu até coloquei aqui algumas coisas, ó. O cara fala que em uma xaroparia, né? Onde ele trabalhava, um tanque de dosagem de xarope composto, teve esse mesmo problema. E depois foram verificar quais foram as causas. E pasmem, coisas simples. Do tipo aqui, ó. Nunca cubra ou bloqueie o respiro atmosférico de um tanque em operação. Em serviços de limpeza que envolvem lavagens para remoção de sujeiras, verifique regularmente entupimentos em registro de tanques. Então, basicamente, se você pegar um saquinho em plástico e colocar nessa válvula e esquecer, isso pode provocar esse murchamento do tanque. Imagine só uma pressão tão grande provocada por um material tão simples, tão frágil. Mas é essa questão de provocar. Então, sempre os respiros, sempre as válvulas precisam estar funcionando corretamente e precisam estar desimpedidas. Ela não pode estar obstruída por nenhum problema, nenhum material que possa estar acumulado ali. E aí você precisa fazer inspeções periódicas para poder verificar se tudo está de acordo com o que manda os procedimentos e o manual do fabricante. Então, nesse caso do Titã, é muito parecido o que aconteceu se você pegar uma latinha de refrigerante e apertar. Essa pressão que você exerceu sobre a lata externamente foi muito superior à pressão que existia dentro da lata. E aí houve esse murchamento, esse esmagamento, essa implosão. Então, muitas vezes são situações pequenas que provocam grandes catástrofes. No caso do Titã, o material, alguma solda entre os materiais pode ter tido algum problema, uma fadiga e aí houve essa diferença de pressão. Agora, gente, umas questões importantes. Segundo consta, o controle que as pessoas estão utilizando para poder controlar aquele equipamento era do Polystation, não era nem do Playstation. Imagine só. Então, não sei se foi um desafio, se foi uma tentativa de marketing, mas é muito arriscado. E tanto é que aconteceu essa catástrofe, né? Essas mortes em virtude dessas condições aí tão agressivas que são mergulhar em altas profundidades e é semelhante como você também ir aí para o espaço sideral. São questões muito importantes que qualquer falha a gente já sabe que a fatalidade é quase certa. Então, medidas de saúde e segurança são aplicadas em todas as questões no seu dia a dia e também nessas questões muito mais complexas. Lembre-se, o problema muitas vezes está em pequenos detalhes que você não prestou atenção. Fique seguro, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Romildo Cavalcanti aqui, especialista em saúde e segurança, trazendo de forma bem clara, bem direta, coisas que possam tornar a sua vida mais saudável e segura. Beleza? Tchau. Até mais.